Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayane e hoje é dia 29 de julho de 2020 e esse é o nosso episódio número 620. A empresa de hoje, selecionada aleatoriamente da Bolsa de Valores brasileira, é a Enalta Participações. Para quem nunca ouviu falar nesse nome, a Enalta é como a Queiroz Galvão, a exploração de petróleo, se rebatizou há um tempo atrás. Tem muito aí, né? Bom, empresas como a Queiroz Galvão, Odebrecht, todas essas empresas que tiveram seriamente envolvidas em corrupção governamental, estão, de alguma forma, tentando se reerguer, né? E parece que o braço de petróleo da Queiroz Galvão foi até, mudou o nome, e se você navegar no site dela, é até difícil ver que a Enalta é a Queiroz Galvão, QGEP, como se conhecia. É claro, estão tentando se dissociar do seu próprio passado, né? E coisa e tal. Bom, eu não vou entrar nesses méritos agora, né? Porque é sempre bom a gente olhar os números e entender, ver o que os números podem nos informar. Até porque, muitas vezes, não vai ser tornado público. A gente vai estar olhando empresas, não vai saber de crimes que estão sendo cometidos dentro daquela empresa, e vai ter quase que só os números para se guiar, né? Vamos ver como é que está aqui. E eu vou capturar, né? Vou coletar os números do ano de 2019. Alguém que está caindo aqui aleatoriamente, vou só abrir esse pequeno parêntese aqui, vai falar, nossa, a gente está quase em agosto de 2020, você está olhando só os números de 2019? Sim, eu estou. Eu realmente não me preocupo muito com cada trimestre, não, tá? Eu acabo olhando se eu vejo motivos para isso. Porque eu nunca chuto para o gol de fora da área, entendeu? Esse jogo não tem 45 minutos em dois tempos. Ele é contínuo, então a gente pode esperar bastante. Então, por isso que, se às vezes o ano passado, a gente está até em outubro, e o ano passado estava muito fora, para mim isso basta. Já se ele estiver bom e promissor, aí sim, claro, eu vou olhar os trimestres mais recentes. Então, antes até de olhar, vamos analisar aqui os números que estão em 2018. Olha, dívida sobre patrimônio, quase zero. A dívida dela era 290 milhões de reais naquele momento. Passivo sobre patrimônio, 0,2. É um número super baixo, em outras palavras, super bom. Muito, 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 muito bom. Taxa de liquidez quase 10. É até quase que muito mais do que seria desejável, né? Porque parece, é aquela coisa, como se você estivesse saindo para passear na rua, para ir caminhar, passar um dia fora, levando 30 mil reais no bolso. Olha, tipo, você não vai gastar 30 mil reais, né? Tem dinheiro de sobra aqui, que talvez pudesse estar sendo empregado em investimentos de mais longo prazo. Talvez, né? Geralmente, a gente gosta, né? Desse número, mais ou menos, em torno de 2. É claro que quanto maior, melhor, né? Quer dizer, é melhor que ele seja maior do que 2, que ele seja menor, né? Tem uma receita aqui, que parece que vem crescendo em 4 anos. Temos lucros aqui, que também, olha, essa coluna já é ajustada pela inflação. E, de fato, parece que vem crescendo muito aqui os lucros. Ou seja, desde 2010, sem prejuízo. E crescendo. Olha, os últimos 3 anos aqui, foi mais ou menos uns 300 milhões, na média. Quando, há 10 anos, a média aqui era mais próxima de 100, coisa assim. Então, realmente, triplicou o lucro. Aí, a gente vai olhar aqui o fluxo de caixa. E a história é muito diferente, mas muito mesmo, olha. Na média, é negativo o fluxo de caixa. É bem diferente a história. Dá pra pensar em algumas coisas aqui, né? Número 1, eles estão queimando caixa pra crescer, crescer a receita, crescer... a participação de mercado, né? Como diz, comprando reservas e tal. Número 2, estão queimando caixa simplesmente e colocando lucros, digamos, imaginários, né? A gente já viu, por exemplo, a Petrobras ali, nos anos... Primeira metade da década de 10, especialmente, tinha isso, né? lucro, 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 mas se eu olhava o fluxo de caixa, o fluxo de caixa era muito diferente, né? A contabilidade de óleo é interessante, né? Como é que você vai amortizar essas bacias de óleo, né? Tem detalhes muito fundamentais, assim, que fazem diferença contábil mesmo, né? Então, assim, esse fluxo de caixa me deixaria muito cabreiro, porque não é já uma empresa pequenininha, né? Se ela tem a dívida de 290, e a gente compara com o lucro, dá pra falar, bom, ela pagaria essa dívida em menos de um ano de lucro. Então, a dívida não é muito perigosa. Mas se você olhar em termos de fluxo de caixa médio aqui, é negativo, então é uma questão. Bom, não vejo motivo pra desistir da empresa aqui agora, mesmo que desistisse, a gente vai coletar os dados de 2019. Já baixei o IDFP, tá aqui, vamos lá. Então, olha, vou pegar a coluna consolidada, vou começar pelo passivo, mas especificamente pelo patrimônio líquido, basicamente o que eu sempre faço. Então, o patrimônio líquido, ao final de 2019, estava em 2 bilhões e 896 bilhões. Olha uma queda bem grande. Eu acho que eu errei esse patrimônio líquido aqui. Eu errei, tinha errado, olha. 3 bilhões e 200, está bem diferente aqui. Então, ele caiu, caiu menos, e as relações aqui, olha, o passivo e o seu patrimônio, é um pouco pior do que eu tinha anotado. Vamos olhar agora o passivo. Então, o circulante, 572 milhões aqui, e o não circulante, 1 bilhão e 81. Então, a gente soma esses dois. 1 bilhão e 654. Aparentemente, o passivo subiu bastante, de fato, subiu mesmo. Aí, a primeira pergunta que eu me faço é por quê, né? E não foi por empréstimos, exatamente. Olha, o de curto prazo subiu de 39 para 47, então, vou colocar aqui 47. E o de longo prazo, caiu até de 251 para 205. Então, 252. A dívida até caiu. As relações agora estão... Bom, dívida sobre patrimônio estável, 0.09. Esse número isoladamente é muito tranquilo, muito bom. Aí, o passivo sobre patrimônio subiu bastante. Agora, bem abaixo de 1. De novo, isoladamente, muito tranquilo aqui. Não vejo problema nenhum. E esse V aqui, olha, que boa parte do passivo de longo prazo agora foi esse arrendamento aqui. Tem uma notinha aqui. Parece que tem um link, mas não vai. Eu olharia e posso depois olhar para entender o que eles estão arrendando, né? Provavelmente algum local para exploração. É... Mas isso é um chute, tá? Vamos ver agora a taxa de liquidez. Então, ativo circulante, 2 bilhões e 76, dividido pelo passivo circulante, 572. Então, regrediu aqui para... Eu estou até dando uma conferida. O múltiplo caiu bastante do ano anterior, já era quase 10, está agora 3,5, um pouquinho mais. Enfim, flutuações aí, bem... Bem grande, né? Algo a se observar. Seguindo aqui para pegar a receita. Olha, receita 2019. 1 bilhão e 112. Eu ainda não fiz o ajuste pela inflação? Muito fácil. Posso fazer aqui rapidinho. Está aqui. Então, ajustado pela inflação, em 2015, era 613 milhões. Em 2019, já era 1 bilhão e 112. Não dobrou, dobrou, mas assim, cresceu quase uns 80, 90%, talvez. Vamos ver o lucro. Lucro de 215 milhões. Então, mais um ano em que eles publicam lucro. Vamos ver agora o fluxo de caixa. Que em 2018 foi o melhor ano dos últimos 10. Vamos ver agora 2018. 551 milhões de operacional e investimento menos 31. Nós somamos esses números. 520. Então, mais um ano de fluxo de caixa positivo. E aí, de fato, o maior fluxo de caixa aqui. Uma coisa que está faltando aqui são as médias. Então, vou colocar aqui. Não é faltando, ela está desatualizada. A média de 10 anos ainda é negativa. Para fluxo de caixa. Eu vou fazer o seguinte aqui. Vou abrir uma. Para a gente olhar os últimos 5 anos. Só para ter uma noção. Aqui é a mesma coisa aqui. Só vou pegar aqui. 78 é a célula referência. Para pegar 5. E 10 vai para 5. Isso aqui é detalhezinho de Excel, de Google Sheets. Dá para fazer isso no papel. Então, aqui estão as médias. Você vê que não tem o preço sobre o fluxo de caixa aqui, porque ele vai ser negativo. Mas vamos colocar aqui. Então, preço dividido pelo fluxo de caixa. Aí eu copio aqui para 5 anos. Então, olha. Só tem uma coisa. Como a capitalização de mercado está desatualizada, esses números ainda não fazem sentido. Não correspondem ao dia de hoje. Então, a capitalização de mercado agora é 2 bilhões e 956. Mais alto um pouco do que estava aqui. Está aqui. Então, olha. O PL10. Preço sobre lucro. Média de 10 anos. 13. O preço sobre o fluxo de caixa de 10 anos. Menos. É o número negativo. Por outro lado, o preço sobre o fluxo de caixa de 5 anos. 16. Assim, os números em si. Não estão dos menos atraentes. Não estão dizendo. Ah, vamos esquecer essa ideia. Só estou agora persistindo esses números. Gravando aqui para consultar futuramente. Aí, eu acho que eu vou mencionar, assim, objeções graves que eu tenho. Eu sei que a empresa pode se reinventar. Ela pode... Todo mundo merece uma segunda chance. Mas, tem uma combinação de fatores aí que me faz hesitar muito em relação à ENALTA. Que é o fato dos principais responsáveis pela empresa serem a mesma família. Misturado com uma questão do mercado de petróleo. Porque, olha, eu acho que o petróleo vai continuar sendo relevante durante décadas. Muitas décadas. Talvez muitos séculos até. Se eu tivesse que apostar, eu acho que ele não vai desaparecer completamente tão cedo. Esse mundo é um pouco darwiniano. Então, se você chega a energia a óleo e compete com eólica, solar, que... Enfim. Se for mais limpa, como dizem ser, eu prefiro também a energia a óleo. O que se vê é uma evolução também da óleo. Ou seja, hoje ela já é muito mais limpa do que ela era há 50 anos. Mas, muito mais limpa, muito mais eficiente. Então, a própria energia a óleo, ela evolui. Por mais que a gente queira ser radicalmente contra, polui mesmo, tem questões. Mas, ela também tem a possibilidade de evoluir. Porém, entretanto, eu acho que ela vai ser atacada continuamente. Você vê que já tem países aí com compromisso de eliminar completamente. Então, eu tenho essa pergunta básica, né? Essa empresa, o que ela faz? Mas, você tem certeza absoluta, você tem confiança plena que vai continuar relevante daqui a 30 anos? Ou mesmo 10 anos, né? E tão relevante quanto? Eu tenho minhas dúvidas. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Alguma relevância vai ter, mas quanto? Eu não sei. E aí, essa soma de fatores, né? Histórico dessa empresa. E possibilidade de futuro me faz hesitar. E colocar essa empresa naquela caixinha do difícil demais para emitir uma opinião útil. E quando esse é o caso, a gente não faz nada. Continua estudando, continua observando, mas não investe. Então, é isso. Essa foi a atualização da Queiroz Galvão Exploração de Petróleo. Exploração e Produção, né? Não, acho que é. Que agora se chama Enalta. Isso é o mais importante. Agora é um nome diferente. Agradeço. Se você tiver alguma pergunta, algum feedback, se tiver percebido erros na análise, deixe seu comentário. E a gente se vê nos próximos episódios. Um abração.